MUMARASO YAWEYESU MUMARASO YAWEYESU AO MIMO IRIRA MUMARASO YAWEYESU 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 AO MIMO IRIRA MUMARASO YAWEYESU 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 Amém. 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 Aleluia 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 Himbabas Himbabas Amém. 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 Aleluia, Aleluia. 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 Onde ele fala? E se não me julgar Para mamãe Para mamãe Para mamãe E se eu se curar Para mamãe Para mamãe Para mamãe E se eu se curar Para mamãe Para mamãe Para mamãe E se eu se curar Para mamãe Para mamãe Para mamãe Para mamãe Para mamãe Para mamãe E se eu se curar Para mamãe Para mamãe é é é é Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.